Vamos de Meu Amigo Animal e o assunto desta semana, dessa segunda-feira aqui é o Abril Laranja. É o mês de combate aos maus-tratos a animais. Aqui em Blumenau, centenas de denúncias relacionadas a isso são recebidas todos os meses pelos órgãos envolvidos, aí prefeitura, polícia. A gente vai trazer uma reportagem sobre isso, então, nesse quadro de toda segunda aqui, que é o Meu Amigo Animal. Vai lá! O Tyson, hoje gordinho, tranquilo e feliz, nem parece que há cerca de um ano foi resgatado assim, com ferimentos, feridas e tristeza na face. Ele foi só mais uma das milhares de vítimas de maus-tratos em Blumenau. E, felizmente para ele, o final é feliz, pois foi salvo a tempo. Hoje, a cidade registra mais de mil denúncias desse tipo de crime por ano. E os números são assustadores até para quem está acostumado a trabalhar com isso. A Silvana é protetora há mais de 10 anos. Hoje, no Lar Silvana, no bairro Vila Itoupava, ela possui cerca de 150 cães. A maioria deles vira latas, que foram abandonados. Mas alguns de raça, que foram criados da forma errada e se tornaram agressivos. Ela conta que, diariamente, recebe dezenas de pedidos de auxílio com animais abandonados pelas ruas da cidade. Tem muito abandono, tá? Tem maus-tratos também, mas tem muito abandono. Muito abandono mesmo. Para manter esses bichinhos tranquilos e alimentados, o esforço é enorme. Eles consomem por dia mais de 150 quilos de ração. E tudo isso só pode ser feito através de doações. Pago aluguel, tá? E o Lar sobrevive de doação. Doação e doação. Assim como a Silvana, outros protetores se revezam na busca por salvar as vidas desses animaizinhos, que estão sempre prontos para dar amor, mas nem sempre recebem o mesmo em troca. Aqui em Blumenau, alguns protetores já sabem que existem alguns pontos mais afastados da cidade, assim como esse, onde os animais são descartados, feito lixo e sem nenhum zelo. É por isso que o Abril Laranja é tão importante. A campanha busca o combate aos maus-tratos de animais. E olha só, a melhor forma de conscientizar e combater é deixar claro que isso é crime. Maus-tratos de animais é um crime, né? Os animais em geral, vamos supor, um cavalo, fica no mesmo artigo, o artigo 32 da lei 9.605, mas a pena é de dois meses a um ano. É crime menor potencial ofensivo. É feito um termo circunstanciado, a pessoa vai responder por esse crime, mas se o objeto ali, a vítima, vamos dizer assim, for cachorro ou gato, a pena é mais grave. Aí a pena é bem mais grave, ela passa de dois anos a cinco anos. O autor, ele pode ser inclusive preso em flagrante, tá? E se ocorrer a morte desse animal, a pena é maior ainda. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Blumenau tem uma diretoria de fiscalização desse tipo de caso. E de acordo com a gerente de fiscalização, são centenas de denúncias recebidas todos os meses. Após a fiscalização, dependendo do caso, a gente orienta, solicita para que coloque corrente maior, arrume o abrigo, isso de acordo com cada fiscalização, né? Se precisar de prazo para que seja realizada a orientação, por exemplo, ah, você tem que colocar, o doutor tem que colocar um cabo de aço de cinco metros. Aí o fiscal dá o prazo, após o prazo retorna até o local para verificar se foi feita a orientação ou se não foi feito. Se não foi realizada a orientação, aí a gente formaliza notificação, multa, né? E corre todo o procedimento administrativo. Depois de feita a fiscalização, em alguns casos, o animal precisa ser recolhido e enviado ao CEPREAD. É a partir daí que começa todo um processo de tratamento e encaminhamento para adoção. O maus-tratos, ele engloba tudo, né? É corrente curta, é animal sem abrigo inadequado, é animal precisando de atendimento médico veterinário, é animal com fome, né? Em estado de magreza. Essas são as demandas mais recorrentes que chegam para a gente. Tanto de cães como de gatos, né? Ah, animal também solto em via pública, que a gente também recebe, porque as demandas que chegam, ah, o cachorro, ele está na rua, né? A pessoa ou deixa daquela voltinha que não pode. Ou o animal acaba fugindo também por uma distração do dono e aí ele acaba ou correndo atrás de moto, atacando as pessoas. Então, esse tipo de ocorrência a gente também atende. Em Blumenau, denúncias de maus-tratos para a diretoria de fiscalização podem ser feitas através do número 156, digitando a opção 1 e depois duas vezes a opção 2. Ou então, a denúncia pode ser feita diretamente para a delegacia de proteção animal. Ou ela pode ir no celular ou no computador, né? Ela vai ali no site buscador ali, digita a denúncia, denúncia Polícia Civil SC. Aí ele já vai entrar numa página lá que vai indicar o boletim de ocorrência, o WhatsApp e o 181. Todas essas denúncias que são feitas através da denúncia online, do WhatsApp e do 181, ela é centralizada no sistema único de denúncia e é direcionado para as delegacias dos locais. Adotar é um ato de amor. Abandonar e maltratar é crime.